E esse pipa é meio vinho de contrato Seu Da Vinci com sua pipa Corre Da Vinci Vai lá Corre Da Vinci Vai, 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 vai Corre Da Vinci, vai Corre, corre, corre E aí o capa Quem tá lembrando capa Vá, capa Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Zemo, zemo, zemo 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 A gente tá aqui, final Um Um Vem cá Vem cá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Primeira vez ela vai comer aqui na padaria brasileira, na cidade brasileira. O que é isso? O que você vai comer? O que é isso? O que é isso? Você está comendo saudade? Brasileiro É, que é o vídeo? É o vídeo? É o vídeo? É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí O que é? 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 Agora Comprar uns feijãozinhos aqui No Muito bom Muito bom Muito bom Olha onde você está agora, garoto Olha Você está aqui Olha lá, eu pensei que não estava aqui Então a galera está aqui Preparando aqui Se preparando para comer o sushi Sushizinho bacana O que é que tem ali Está pinturado aqui Aqui o seu Paulão Vira aí Paulão Estou atrás de um acarajé Falaram que aqui tem um acarajé Ótimo Aqui no sushi Acarajé O Edinho Estamos aí esperando A nossa vez está lotado O negócio aqui já O bagulho está brinquedinho Chegando na hora certa Mônica Como faz aquela mágica Que o pessoal vê O que é? Aquele Essa menina Olha aqui Esse molequinho aqui é do Paulo Pensa numa coisa que o Paulo sabe fazer Nossa, essa Tem essa aqui Eita Peguei Papai O que é isso aí também? O que é isso aí também? O meu deixou Olha como está a mesa aqui Cara Olha como está a mesa Uma fartura maravilhosa aqui Molecada comendo sushi Chegou lá? Opa, chegou o meu sushi Oh, beleza Esse aqui que é sushi de verdade É solution Você tem que tentar E aí 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 E aí